Música Caro que gera na cravelha da viola Caro um boludo nos olhos do cantador Até esconde a lua, a lua do miadeia Os pão de areia tá levando meu amor Meu camarada, eu tô soldando pela goia Nessa saudade da donzela, tô teando a minha dor Meu zóio tá se derretendo como vela Minhas lágrimas de cera, ó Tá candela amarejo Música 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 Caranguejeira na cravelha da viola Caranguejeira na cravelha da viola Carambolando nos olhos do cantador Até esconde a lua, a lua, a lua do miadeia Os pão de areia tá levando meu amor Meu zóio tá se derretendo como vela Minhas lágrimas de cera, ó Tá candela amarejo Música 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 Música